Caríssimo irmão, caríssima irmã, vivemos mais uma vez a alegria do sírio de Nazaré. Belém celebra o sírio com dignidade e galhardia, como corresponde às mais arraigadas e legítimas tradições do povo paraense. Percorreremos rodovias e avenidas, ruas e praças, ao som dos fogos de artifício, aclamações vibrantes, cantos, sorrisos, lágrimas e gritos de louvor. Uma multidão incontável. Depois, teremos muitos outros passos a percorrer durante a quadra nazarena. Esperamos a basílica repleta de fiéis, bispos do mundo inteiro, que virão para pregar a palavra de Deus, cantos e orações. Durante toda a quinzena, estará aberto o departamento de colheita, como gosto de chamar, a celebração do sacramento da penitência. Ali, na graça do confessionário, os resultados espirituais do sírio se manifestam. De fato, Nossa Senhora conduz o povo à terra da reconciliação e ao abraço amoroso do Pai, onde todos têm valor. Alternamos sons e silêncio, procissões e louvores, penitência e ação de graças. E é oportuno perguntar se tudo aquilo que nós viveremos, especialmente de amanhã para a frente, é realmente uma prece autêntica que sobe ao céu, quando nós queremos que Nossa Senhora nos ensine a rezar. Veio minha mente a experiência vivida pelo rei Davi, assim descrita no segundo livro de Samuel. Davi, singido apenas com um manto sacerdotal de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziam a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo o rei dançar e pular diante do Senhor, desprezou-o em seu coração. introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e distribuiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, aos homens como as mulheres, um pão de forno, um pão de tâmaras e uma torta de uvas. Depois, todo o povo foi para casa. Quando Davi voltou para saudar a família, Micol, filha de Saul, foi-lhe ao encontro e disse que bela figura fez hoje o rei de Israel, desnudando-se aos olhares das escravas dos seus servidores, como faria um bufão qualquer. Mas Davi respondeu, É diante do Senhor que eu danço. Bendito seja o Senhor que me escolheu de preferência ao teu pai e a toda a tua família para tornar-me príncipe do seu povo Israel. Diante do Senhor eu vou pulando. Serei humilhado ainda mais. Ficarei rebaixado a meus próprios olhos. Mas da parte das escravas de que falas, ganharei estima. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Toda a nossa vida deve tornar-se louvor de Deus, pois tudo o que o Senhor fez se destina a sua glória. A natureza com suas cores, sons e movimentos, já louva o Senhor pelo fato das coisas existirem. Os homens e as mulheres receberam de presente a liberdade com a qual podem decidir-se ou não pelo relacionamento com aquele que é a fonte de tudo o que existe. Uma vida que é gerada, destinada à eternidade e à comunhão com Deus, tem um valor inestimável, devendo ser respeitada até o seu ocaso natural. O que leva os cristãos a rejeitarem o desrespeito a ela que se manifesta na onda de abortos e outras formas de assassinato. Causa indignação, a violência reinante e o menosprezo à vida dos pequenos e dos pobres, inclusive a ocorrência de assaltos e ameaças nos dias que correm em nossas cidades. optar pela vida e pelo louvor de Deus nos leva a viver nesses dias a experiência da partilha, do canto, dos gestos, na solidariedade, no carinho das pessoas umas com as outras. Parece que nesses dias enxergamos o mundo de um jeito diferente. Quem sabe uma grande lição para aprendermos a ser mais irmãos uns dos outros. Nesses dias estarão cantando a Deus os rostos suados, os olhares, sorrisos e lágrimas. E eu terei alegria de aspergir no domingo e abençoar todos esses gestos. Sim, farei sempre isto. Indo à frente para acolher as pessoas ao final do sírio, abençoando tantos rostos e tantas pessoas que talvez tenham ali o contato do ano com a vida da igreja e com o pastor visível desta igreja. Sim, nós olhamos tudo isso e sabemos que aprendemos a rezar também com o barulho ou com o silêncio. Nós desfiamos as contas do rosário, não nos envergonhamos de percorrer as ruas como o rei Davi e como faremos nesses próximos dias. Nós carregaremos a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, aquela que a igreja chama Arca da Aliança, por ter trazido ao mundo aquele que é o pastor do novo Israel de Deus, como Davi, no texto que ouvimos hoje, trazia a Arca da Aliança Antiga. Naquela Arca da Aliança estava o cajado de Arão, na nova Arca da Aliança está o pastor de Israel, na Arca da Aliança estava o maná, Jesus é o pão da vida, que foi prefigurado por este mesmo maná nas andanças do povo no deserto, aquele que é em si mesmo, também a nova lei, e na Arca da Aliança estavam as tábuas da lei e Jesus é a nova lei. Sim, tudo o que vivermos nesses dias será louvor a Deus, tudo será oração. Que Nossa Senhora nos ensine a rezar com o terço, com as celebrações, sobretudo, da Santa Missa, com a movimentação pelas ruas e praças, com braços erguidos, com cantos, suor, lágrimas, homenagens, com toda a vibração do nosso povo. É assim que queremos viver o Cílio de Nazaré de 2014. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, tenho a grande satisfação no dia de hoje de transmitir a todo o povo de Deus em nossa arquidiocese de Belém e todas as pessoas que participam do Cílio de Nazaré a seguinte mensagem. Excelentíssimo e reverendíssimo do Alberto Taveira Correia, arcebispo de Belém do Pará, sua santidade, o Papa Francisco, saúda com afetos fiéis e pastores que no mês de outubro se reúnem para a festa de Nossa Senhora de Nazaré na arquidiocese de Belém do Pará. Pedindo a Mãe do Céu que interceda por cada um para que sejam cheios de força de Deus a fim de suportar os sofrimentos e as fadigas da vida na certeza de que Maria é amiga sempre solicita para que não falte o vinho na nossa vida. É aquela que tem o coração trespassado pela espada e que compreende todas as penas. O Santo Padre pede por favor que os Romeiros de Maria continuem a rezar por ele enquanto por sua parte implora abundantes graças celestiais sobre o povo brasileiro a fim de que caminhe sempre sob a proteção de Nossa Senhora de Nazaré na alegria do Evangelho. Confirmando estes votos e preces o Papa Francisco de bom grado concede-lhes a bênção apostólica. Assina a mensagem o cardeal Pietro Parolin secretário de Estado de sua santidade e a mensagem nos foi enviada pelo senhor nuncio apostólico Dom Giovanni Daniello no dia 8 de outubro de 2014 mensagem esta que será amplamente divulgada a todo o nosso povo. Na alegria da vivência do sírio de Nazaré nós queremos também ouvir e responder a perguntas que nos foram enviadas por várias pessoas. Vamos a elas. Meu nome é Rui Giovanni eu tenho 14 anos eu quero perguntar Dom Alberto por quantos anos eu posso entrar no grupo jovem? Muito obrigado Rui Giovanni pela sua pergunta que é reveladora de um desejo de participação na vida da igreja depende muito da organização de cada paróquia há paróquias que tem grupos de crianças depois de adolescentes e de jovens nós temos paróquias e que jovens com 14 anos já participam de algum grupo de jovens outras paróquias mantém uma coisa muito bonita os adolescentes entre 14 e 17 anos tem um grupo próprio para eles e depois mais adiante o outro grupo de jovens ou outros grupos de jovens converse com o seu paroco padre Vicente Lott para ver qual organização que está em vigência aí na sua paróquia porque é uma variedade muito grande na organização desses grupos de jovens nas nossas paróquias pergunta de Sara Roberta eu sou Sara Roberta da paróquia Cristo Rei eu queria saber se a criança nós crianças devemos nos confessar sempre muito obrigado Roberta nós precisamos confessar com frequência tanto a criança o adolescente o jovem adulto o idoso o leigo a leiga o bispo o padre todos nós precisamos nos confessar porque nós sabemos que somos pecadores não precisa a gente confessar toda hora todo dia mas com frequência justamente para que a gente não se acostume com as nossas próprias falhas com os nossos pecados ou grandes ou pequenos e experimentemos a beleza do perdão de Deus que nos vem através do sacramento da penitência agora a pergunta de Valéria Trindade nós jovens temos uma dificuldade que é nos manter na igreja diante do mundo lá fora como eu queria saber como é que nós devemos fazer para não sair da igreja ficar sempre na igreja Valéria muito obrigado pela sua pergunta leve a igreja onde você está você é a igreja eu acho que a gente não tem jeito de separar a igreja e o mundo a igreja tem que entrar no mundo tem que entrar em todos os lugares na sua escola na sua diversão na sua família nas amizades no esporte a melhor coisa é que você entre na igreja para aprender a viver com Deus para rezar e saia da igreja continuamente para ir ao mundo para amar as pessoas para querer bem a elas a melhor coisa é superar essa barreira e aí ficar sim perto da igreja como alguém que bebe água na fonte pura e por causa disso você sai para dar testemunho da coisa que você vive aí dentro da própria igreja na sua família que é uma família católica então que você continue a viver a vida da igreja estando na igreja estando na escola estando no estudo estando na diversão onde quer que você esteja usamos agora João Lucas também da paróquia Cristo Rei eu gostaria de saber se a criança pode fazer a primeira clarestia sem ter batizado existem três sacramentos João Lucas que são chamados sacramentos da iniciação cristã nós somos batizados nós fazemos a primeira comunhão e depois nós somos crismados com esses três sacramentos se completa a nossa entrada a nossa iniciação cristã você é batizado para se tornar um templo onde Deus habita para se tornar membro da igreja você participa da eucaristia para se alimentar do corpo de Cristo você é crismado para ser aquela pessoa que se torna apóstolo soldado de Cristo onde quer que você esteja o primeiro sacramento o primeiro sacramento é o batismo é o ponto de partida de tudo vou pensar uma pessoa não poderia ser ordenada sacerdote ou bispo sem ter sido batizada porque começa tudo com o batismo o batismo é o sacramento que nos introduz na vida da igreja todos os outros sacramentos dependem deste fundamento que é o batismo por isso quando uma pessoa que talvez não tenha participado da vida da igreja quando era mais nova se aproxima da catequese essa pessoa é ajudada a se preparar para o sacramento do batismo depois para o sacramento da eucaristia e em seguida também para a crisma quando chega a hora certa Rafaela Damasceno também da palavra Cristo Rei o que a arquidiocese espera com a renovação da catequese com esse novo documento que foi lançado que bom hein Rafaela isso é pergunta de catequista não é? pergunta de quem já está ajudando na catequese a arquidiocese espera que pouco a pouco nós aperfeiçoemos os nossos métodos de catequese para que mude um pouco a mentalidade das pessoas alguns ficam pensando que é uma espécie de um cursinho que a pessoa vai fazer e depois feito esse curso acabou tudo quando a catequese na realidade ela é uma outra realidade a catequese é uma formação permanente uma educação da fé e nessa educação da fé nós precisamos ter um acompanhamento a nossa vida inteira então nós esperamos que quem trabalha na catequese conheça essas novas propostas e consiga ajudar as outras pessoas a colocá-las em prática pergunta de Ellen Mendes eu gostaria de saber Dom Humberto quais os critérios para que a pessoa possa ser catequista catequista Ellen é aquela pessoa que faz ecoar catequel lembra a palavra eco que você fala e vai passando as vozes passando aquilo que está no conteúdo recebido é preciso que a pessoa tenha uma vivência da fé e tendo tal vivência ela aprende também a passar para os outros através do seu testemunho e através da sua palavra pergunta de Dona Maria Costa eu gostaria de perguntar ao Dom Humberto como devemos lidar com pessoas da pessoa idosa que tem dificuldade com a própria família Dona Maria com muita caridade com muito carinho o Papa há pouco tempo teve um encontro magnífico com as pessoas idosas e ele insistia como os anciãos e anciãs são pessoas carregadas de tanta sabedoria tantos dons que podem oferecer quando nós temos por exemplo um vicentino quando temos uma pessoa da região de Maria ou ministro da comunhão que visita as pessoas idosas essa pessoa é fortalecida conheço grupos de jovens na nossa arquidiocese que fazem visita aos idosos e ajudam essas pessoas a ficarem mais tranquilas o diálogo com a própria família do idoso isso pode ajudar a escuta a visita do sacerdote tem muita coisa que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas idosas que tem dificuldades com as suas famílias um grande abraço para todos e de coração um feliz sírio para toda a nossa população abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém